MÚSICA Bate ao goleiro 1, Dave ao lateral direito com a 2, os zagueiros Acácio 3 e Maciel 4, Luiz André fez o passe apertado, levou vantagem o time do Cristiano, Luiz André foi para dividir o lateral para o time do Cristiano, olha o chute do Jefferson, bateu para o gol, soltou o goleiro, Zé Carlos, olha a chance, gol! Gol do Juventus! Acácio ficou com uma sobra e mandou para a rede marcando, o gol do Juventus no jogo, o Juventus faz 1 a 0 no placar com o Acácio, Carlos Eduardo Milho está 1 a 0, Juventus! Zé Carlos conseguiu errar duas vezes num lance só, né? Ele segurou o Firmin, não deu o rebote! Acácio mandou para fora! Boa tabela ali entre Luiz André e o Valdeir! Adiantou demais o ano passado! O personave lá na dividida ali com o Dave! Proteção do Marcão! Passa efeito ali nas costas do Beto, insistiu na jogada! Acácio! Momento que o Cristiano precisa mais desse jogador do que do Zaqueiro! Luiz André na disputa com o Acácio! O Acácio reclamou falta Luiz André ali, mas... O Acácio do Ceará é o próximo adversário do Cristiano pela Copa do Brasil! Olha o passe, olha o passe, olha a chance pra fora! Uma boa equipe! E aumenta a maratona de jogos do Cristiano, eu ia falar isso! 0x0 é o placar do jogo! O Bruno Peroni... Aliás, o Bruno... O Bruno Zé! Bruno Santos! Bola muito longa pra ele, a recuperação da zaga do Juventus! Tentamente para o lugar do Jefferson, meia da equipe de Jaraguá do Sul! As situações vão acontecendo na jogada que era do William! Aí o Bruno Santos coloca a velocidade! Tentou ganhar na frente... Chega Acácio por baixo! Quebrinho! Quebrinho! Chega Acácio! Número de tempos quebrinho... Tentou ganhar na frente de 2016... Tentou ganhar sujeção! Tentou ganhar sujeção! Tentou ganhar sujeção! São quebrinho... E ASA Anonimo! Tentou maior! Bam! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti